Coisas estranhas que fazemos em África que nos dias de hoje estão se tornando como uma cultura, mas se a gente observasse de uma boa forma antes e observarmos do jeito como a gente erra finalmente seria algo tão normal. Se você mora fora da África preste atenção nas coisas que vou mencionar neste vídeo, diz aí nos comentários se isso também acontece no seu país ou na sua cidade bem estranho e sentimental. A primeira coisa estranha que a gente faz aqui em África é que de jeito como as coisas funcionam você vê que na verdade valorizamos o morto do que o vivo. Como assim? Existem pessoas que ter um avô, uma vovó ou uma pessoa idosa na família, quando está vivo acusam de muita coisa né? Mas se essa pessoa morrer, outros com a mente no lugar vão até pedir que a vida seja fácil aqui na terra, pedindo a campa do ex-ente querido. Isso é dar valor porque morreu, como se estivesse a dar o gesto que como ele já morreu, já tem as chaves das dificuldades da terra ou pode conseguir fazer alguma coisa ou pedir a Deus para que este meu sobrinho que está aqui na campa que torne tudo fácil na vida para ele. Acham isso que é certo? Então, é estranho, mas há muita gente hoje em dia fazendo isso na sua cidade. Existe alguém que você sabe que pede bênçãos? A pessoa que morreu ao invés de pedir a Deus se na verdade quer que a vida seja fácil ou quer alcançar alguma coisa dos sonhos? Deixa aí nos comentários. A segunda coisa estranha que as pessoas fazem frequentemente é gastar mais no enterro do que e é salvar a vida. Quando estiver doente, mesmo a precisar de medicamento, mesmo a precisar de uns tratamentos básicos, mesmo a precisar de qualquer apoio, aquilo que um doente precisa visitar no hospital, as pessoas não têm tempo, as pessoas sempre têm alguma coisa a dizer, mas basta ouvir que fulano morreu dez minutos depois. Festa! Aí trazem coisas mesmo, aquilo que não traziam quando ele precisava. Aí qualquer coisa, ouvir só, não há energia, cortaram energia. As pessoas improvisam na hora, tem que ter corrente elétrica ali para as pessoas fazerem aquilo. O gasto só em 24 horas já se gastou ali milhões. Mas essa pessoa quando estava viva, nem a água botava, ele não estava a conseguir quitar. Não acha que isso, as pessoas poderiam dar a mesma atenção que dão um morto a um vivo. A terceira coisa estranha que a gente faz é, dificilmente alguém sai para ir visitar um familiar, seja doente ou enquanto está vivo, mas se receber notícia de um falecimento. Até outros ligam antecipadamente, olha, não lhe enterrem antes de eu chegar aí. As pessoas obedecem isso até. Não pode lhe enterrar esse fulano, porque o sobrinho está no fulano. Porque o fulano está no fulano e ele há de vir dentro de 48 horas. E aí o corpo fica suspenso, não podemos lhe enterrar, porque o fulano está a vir. Não é errado, mas se estivessem a dar a mesma atenção essa pessoa antes de morrer. Tipo, ouvir que o fulano não tem comida, ouvir que o fulano está sofrendo isto, ouvir que ele está doente, quer paracetamol, e aí manda o paracetamol para ti. Mas não. Logo que receberam a notícia que o fulano faleceu, viaje. Não é errado viajar porque recebeu notícia de infelicidade. Mas faça o mesmo antes que a pessoa perca a sua vida. Porque a pessoa morreu sem saber que você seria capaz de viajar e ir visitar a ele. Ele não sabe isso, então não faça isso para agradar as pessoas que ficaram. A quarta coisa que as pessoas fazem é raramente vão te respeitar. mas quando morrer vão te prestar atenção, vão temer tocar teu corpo, irão prestar atenção na sua homenagem. As pessoas irão aproximar teu caixão, irão deixar cair lágrimas e não só vão dizer que nossa, essa pessoa era tão humilde, era boa pessoa. Me lembro da última vez que essa pessoa, aquilo, aquilo, aquilo. Se assim fosse a elogiar uma pessoa viva, seria bom do que elogiar já porque morreu. A quinta coisa estranha que a gente precisa mudar antes que a respiração termine é dificilmente e nunca mesmo, existem pessoas que nunca receberam flor enquanto estão vivas. Mas, quando morreram, até sair aquela pessoa que não conseguiu chegar no dia do enterro, virar aquele fulano, vai acompanhar com outro familiar com flores. Vão gastar muito dinheiro para comprar flores, só para deixar por cima da campa. Não é estranho visitar campa, não é proibido visitar o cemitério. Mas, preste atenção, se essa flor, se é sinônimo de que você amava a pessoa, gostava da pessoa. Ou, por que você não fez quando a pessoa estava viva? Por que não prestou pelo menos uma atenção, uma flor, um abraço, enquanto a pessoa não morreu? Se essa flor que você está deixando aí em cima, não vai lhe beneficiar? E ele nem sabe que você trouxe flor aí. São coisas que a gente faz pensando que se calhar é normal, não é? E vira cultura no seu da sociedade. A sexta coisa é Tem gente que não consegue permanecer na casa vizinha nem um minuto quando está vivo, nem para rir, nem para visitar quando ele está doente. Qualquer outra coisa, permanecer no vizinho não. Até alguns vizinhos brigam, motivos de nada. Porque o bloco dele afastou para aqui, porque muita coisa. Mas, quando morrer, irão dormir na casa dele noites. Três noites, duas noites, porque aqui é Moçambique, as pessoas dormem. A partir do enterro, três dias. E se o enterro demorar, como alguns familiares que moram longe e costumam andar, tipo, não podem enterrar ele antes de eu chegar aí, eu tenho que participar. Aí, haverão pessoas a dormir na casa vizinha duas noites. Antes, três noites depois. Estás a ver. E pode ser a última vez que vai dormir na casa do vizinho, só porque morreu. Quando estava vivo, você não o cumprimentava. A sétima coisa é Existem familiares ricos. E alguns familiares não conhecem, não odiam os pobres. Pobres familiares, nesse caso. Mas, quando ouvir que teu fulano morreu, um pobrezinho, muitos ricos virão encher viaturas na tua rua. Não conseguiu carro para ir no hospital. Não conseguia algum transporte para recorrer a algum tratamento quando estava doente. Imagine só quando ele falecer. Transportes estarão a mudar. Não. Vem neste. Não. Vem muitos carros. Muitas viaturas. Este é o último adeus. Valoriza um tanto mesmo. A ponto de outros vizinhos, amigos, que nem sabiam que o coitadinho aqui tinha familiares ricos. Mas, afinal de contas, esse coitado tinha familiares que tem. Não é proibido vir num funeral de uma pessoa pobre. Mas, é melhor lhe aconselhar, lhe dar pistas, lhe ajudar mais outras formas, né? Enquanto a pessoa está viva. Fica muito melhor do que vir gastar o combustível, porque já morreu. Só. A oitava coisa estranha que a gente comete, que está viralizando como se fosse uma cultura, é levar um morto para a mesquita ou levá-lo para a igreja, por exemplo. Nem. Estava vivo. Você aconselhou que, olha, vai rezar. Você aconselhou aquilo. O dono negou. Ele escolheu a vida dele. O que adianta? Logo que ele morrer, você lhe levar para a mesquita. O que vai resolver com isso? Se ele negou ainda quando estava vivo. E preste atenção nesse ponto. Podes crer ou não crer. Todo aquele que deixa o tempo passar sem adorar, sem ter alguma crença. No último dia dele, no dia do inteiro, nesse caso, os familiares não vão aceitar, não gostam. Ninguém acha. A ser seguro. Levar o familiar e reenterrar sem invocar nada. Até outras pessoas. Pagam. Um pastor. Pagam alguém. Um musulmano. Tipo, vai lá fazer oração. Isso não resolve nada. Se a pessoa não se preocupou em purificar a sua alma ainda viva. Não adianta impor as pessoas que façam oração para essa pessoa. Levar para nesse lugar. Não. A nona coisa estranha é. Nas nossas casas, a gente não tem nem balcão de granizo. Nem porcelanar. Não tem uma cozinha sofisticada. Não tem azulejos. Não tem nada. Mas na Campa do Morto, a gente vai se preocupar. Se não for um familiar que tem, até fazer uma contribuição. Para ir ornamentar o máximo a Campa dele. Não é proibido sinalizar a Campa. Tipo, para não esquecer essas coisas, né? Mas existem casos que trazem sentimento. Pessoa que não era vista quando estava viva. Mas a Campa vira Dubai. Não fica bem. E a décima coisa estranha é a seguinte. Aqui em África ou em Moçambique, é muito normal encontrar numa aldeia que nenhuma varanda tem cimento. Não tem mosaico, não tem azulejo. Nem casa de banho. Tudo. Ser 100% precário. Nem 100% tudo de atope natural. E o teto ser de capim, bambus, tudo. Vai lá controlar o cemiteiro dessa aldeia. Você vai encontrar campo ornamentado. Tudo com mármore. Tudo com coisas mesmo tão especiais. Mas essa preocupação, esse esforço que as pessoas tiveram para ornamentar a Campa, não estão a ter o mesmo esforço para ter pelo menos uma coisa, uma pia, uma retrata de cimento pelo menos. Nada. Por que tanto dar valor só quando a gente mora? Por que não aconselhar as pessoas a serem sucedidas quando estão vivas? Por que não elogiar uma pessoa que está viva? Eu sei que só com este vídeo todos não vão mudar. Você pode levar um membre de aqui a valorizar, a elogiar as pessoas quando estão vivas. A mostrar o amor que você sente por uma pessoa. Diminuir ofensa sobre as pessoas. A mesma pessoa que você está a ofender, dirá que ele era tão humilde. Ele era uma pessoa boa. Fazia boas ações. Fale isso a pessoa quando está viva. Reformas culturais. Uma cultura de hipogresia. Hipogresia de fingir que você amava a pessoa. Até nem ir para a pessoa. É hipogresia para as pessoas que estão te vendo. Dê conselho aos seus familiares. Aconselhe as pessoas a rezarem quando estão vivas. Se nunca movimentou os seus próprios pés para ir fazer oração. Mesmo que toda a humanidade venha fazer oração a favor dele. Não vai colar. A pessoa purifica sua alma quando está viva. Quero escurificar o teu coração. Começa a mencionar o nome do teu Senhor. E comece a orar. Isso é que vai te ajudar quando você morrer. O morto precisa das nossas súplicas. E não você sair e pedir poder a ele. Se ele tivesse poder. Claro que ele poderia resistir da morte. Ou então. Ele não estaria a passar. As consequências. Da sepultura. Espero que tenha aproveito neste vídeo. Compartilhe para os seus familiares. Quisam se ele também a se importar com os vivos. Assim como se importa com os mortos. Deixe seu comentário. Se na sua cidade isso acontece. Até no próximo vídeo.